Chegando já em Salgados, né? Vamos ver se acha um cafezinho por aí. Uma padaria aberta. Gente correndo pelo asfalto aí já, fazendo super. O pessoal aqui gosta de atividade física. Tá paradinha na padaria aqui, ver se acha alguma coisa nesse caso contrário. Pedir sem comer nada mesmo. Eu cheguei em Salgados aí, dez quilômetros tranquilos. Primeira rua agora é a direita aqui. Já é a padaria. Agora vamos torcer para que esteja aberto. Eu acho meio difícil, mas quem sabe. Vamos arriscar. Prontinho. Prontinho. Prontinho.